A W3Net é uma empresa que tem mais de 15 anos de mercado e é bem focada em soluções de tecnologia para apoio à gestão estratégica de pessoas. Então nós temos aí uma experiência grande de projetos de vários portos, em vários segmentos, atendendo a empresas como a Oi, a Natura, Claro, Grupo JBS, Caixa Seguro, Sul América, enfim, muitos clientes de longo prazo, clientes em que o projeto começa com um determinado desenho na medida que ele vai se consolidando e que a empresa vai criando uma cultura em torno da gestão estratégica de pessoas vão se consolidando e vão ampliando. Estão podendo iniciar com o processo de gestão por competências, depois passar para a gestão de metas, integrar as duas visões, integrar isso com visões de análise de potencial, gerenciar os planos de desenvolvimento das pessoas. Então assim, é uma solução de tecnologia, tecnologia, mas que traduz na forma como os gestores e a própria empresa administra esse sistema, a forma de conduzir, melhores práticas, então ele é fruto de um aprendizado de muitos anos aí que foram sendo consolidados. Então a cada ano, esses projetos vão nos ajudando a melhorar esse produto e trazer funcionalidades que agregam não só o uso, mas uma inteligência por trás. Nós estamos muito satisfeitos com essa parceria, com essa oportunidade. A gente vem trabalhando, discutindo o escopo dessa solução, que seria um ponto de partida para que os fundos de pensão começassem a introduzir, aqueles que ainda não têm, uma solução estruturada que permitisse já começar um desenho de gestão estratégica automatizado, consistente. Então assim, esse desenho, ele configura as funcionalidades para se fazer um processo de avaliação de desempenho, com foco em competências, em avaliação de competências, já com um link com o desenvolvimento individual, então já permitindo que, ao mesmo tempo em que eu avalio alguém, ao identificar gaps, dificuldades, que eu já possa sinalizar ações de desenvolvimento, que é para as pessoas ficarem melhores. Quer dizer, o objetivo da avaliação é que ela permita uma sinceridade, uma transparência nesse avaliar, exatamente para que a gente possa ver as iniciativas de desenvolvimento que serão interessantes. E, então, o sistema de gestão por competência, o sistema de gestão de planos de desenvolvimento e o currículo, que compõe uma visão inicial de um dossiê, onde eu tenho uma visão curricular da pessoa, uma visão do desempenho dela e das iniciativas de desenvolvimento dela, que vão, ao longo do tempo, sendo monitoradas. Então, a cada ciclo você vai rever o que foi feito, o que teve de iniciativa de desenvolvimento, qual foi a efetividade, qual foi o nível de melhora. Então, a nossa parceria com a ABRAP, nós desenhamos esse esboço desse ponto de partida e, a partir daí, cada um dos fundos, a gente espera que eles se interessem, que eles implantem a solução e já comecem a se beneficiar para o projeto também ir só crescendo. A visão das pessoas, quer dizer, como o gestor vê as pessoas, a todo momento os gestores tomam decisões, decisões de indicação. Esse projeto vai para fulano, essa pessoa precisa ser reconhecida, essa pessoa quer sair da nossa empresa porque não estava motivada ou não estava nos atendendo. Então, o gestor precisa de informações sobre a equipe e precisa de informações assertivas, informações corretas. Então, o sistema ajuda a trazer de uma forma simples para o gestor uma informação consolidada que permite ele ver em relatórios, em gráficos, o posicionamento dessa pessoa, o dossiê dessa pessoa. Então, além dele ter mais agilidade para ter acesso à informação, ele passa a ter a informação, que é também muito importante, porque não adianta ele só fazer rápido, mas não ter uma informação correta. Então, o que a gente quer realmente, as empresas querem que os gestores tomem decisões acertadas, que não se percam os talentos que a empresa vem desenvolvendo, que se invista dinheiro e as pessoas que valem a pena. Enfim, são decisões que a todo momento o gestor precisa tomar. Então, o sistema, ele ajuda nisso, ele garante essa integridade das informações e ele traz esse conforto. E é um início. Na medida que você tem isso, você começa a ter essa visão histórica, a evolução dessas pessoas. E o gestor, ele começa a tomar posse de uma autoridade e de uma condição que muitas vezes, por ele não ter essas informações, ele fica dependendo. Ah, eu preciso que o RH me passe essa informação. Ah, eu não sei. Então, assim, é uma forma de trazer para ele, de viabilizar realmente uma gestão mais integral do processo dele. Nossos projetos são de longo prazo. A gente entra na empresa, começa o projeto. Então, nós temos projetos de 8, 9 anos, que são parcerias. Porque o nosso comprometimento é para que seja um sucesso mesmo o projeto. Então, a gente está vendendo tecnologia, mas a gente quer ver o sucesso daquele projeto. É isso que faz a nossa empresa ser reconhecida, ela crescer, ela ter uma indicação. E a gente realmente tem uma satisfação de ver que o produto agrega e faz diferença dentro da empresa.